Estamos de volta com plenários e os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda destaque da sessão plenária da quarta-feira, dia 9 de maio, recurso extraordinário 597.285, questionamento do sistema de cotas oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O ministro relator Ricardo Lewandowski considerou o sistema de cotas constitucional, referente especificamente à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O único ministro a votar pelo provimento do recurso extraordinário, o ministro Marco Aurélio avaliou que não vê motivos para ver cotas de acesso à universidade para alunos oriundos de escola pública. Se a suver minha presidente, a maioria já formada para distinguir as situações enfrentadas. Uma coisa é ter-se a busca do tratamento igualitário, presente à raça, presente até mesmo no gênero, como ocorreu no campo eleitoral. Algo diverso é passar-se a distinguir conforme a escola de origem e entendesse quem se tratando de uma escola pública que deve proporcionar um ensino, até mesmo de melhor qualidade. Tem-se aí algo a justificar o tratamento diferenciado no tocante ao vestibular. Provejo, presidente, ressaltando, inclusive, a sustentação feita da tribuna pelo ilustre advogado do recorrente, provejo o recurso extraordinário interposto para restabelecer a sentença prolatada pelo juízo da segunda vara federal de Porto Alegre e, portanto, conceder a segurança concorrendo o impetrante também às vagas que, na porcentagem de 50%, se fizeram reservadas aos egressos da escola pública. Bom, o voto do ministro Marco Aurélio, na verdade, foi o voto vencido, portanto, prevaleceu o entendimento do ministro relator por maioria, no sentido de que o sistema de cotas é constitucional, ou seja, o ministro, ele denegou, ele não conheceu e negou o provimento. Isso, exatamente, conheceu e negou o provimento. O ministro Marco Aurélio concedia, ele entendia que havia, assim, argumentação positiva, mas prevaleceu o entendimento de que é constitucional o sistema de cotas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, e como disse o ministro Ayres Brito, já no julgamento daquela ADPF 186, em que se discutiu, em que ficou discutida a cota, o sistema de cotas na Universidade de Brasília. Então, acabou-se muito daqueles argumentos sendo aproveitados a esse recurso extraordinário, com repercussão geral, lembrando apenas que a decisão proferida desse recurso extraordinário para o caso específico da Universidade do Rio Grande do Sul, valerá apenas para aqueles outros recursos que estavam pendentes de julgamento. Mas as argumentações foram trazidas no sentido de que esse sistema de cotas, ele vem justamente a atender os princípios da própria Constituição, com relação à inclusão social, redução das discriminações. E o ministro Ayres Brito até pontuou, a lei, ela vem justamente para criar discriminações positivas, e com isso, equilibrar esse sistema de desigualdades. Então, esse é o verdadeiro propósito do princípio da isonomia, manter-se um equilíbrio entre as desigualdades existentes dentro do próprio país. Então, confirmando o julgamento anteriormente feito em relação às cotas, como eu disse, na Universidade de Brasília, confirmando também argumentos trazidos, quando do julgamento da constitucionalidade da lei do ProUni, que também fala desse novo modelo para o ingresso em universidades privadas, mas reservando um determinado número de cotas para egressos do ensino público também, pessoas considerando, como o ministro Gilmar Mendes disse, de menor renda, de mais baixa renda, poderíamos dizer assim, a decisão nesse recurso extraordinário dessa semana, acabou confirmando aquele entendimento proferido anteriormente. Vencido o ministro Marco Aurélio, que também ficou vencido em relação àquelas cotas da UNB. Então, mantido, como ele mesmo disse, a coerência com o seu posicionamento, vencido o ministro Marco Aurélio, mas mantido o sistema de cotas também agora, pelo sistema adotado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sessão plenária da quarta-feira. Agora nós vamos para os destaques da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, da quinta-feira, dia 10 de maio de 2012. O destaque é o habeas corpus, 104.339, relator ministro Gilmar Mendes, Márcio da Silva Prado, versus o Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus impetrado contra a decisão do STJ, que denegou ordem de habeas corpus mantendo a custódia cautelar, no caso do paciente, ou seja, quem visa ser beneficiado pelo habeas corpus, preso em flagrante no dia 26 de agosto de 2009 por tráfico de drogas, com base na lei 11.343 de 2006, a lei de tóxicos. Alegou-se aqui a ausência de fundamentação da prisão cautelar do paciente. Por que, Karina? Um dos argumentos é que a proibição da concessão da liberdade provisória nos casos de tráfico de entorpecentes previstos pela atual lei de drogas de 2006 seria algo inconstitucional. E uma outra alegação também, para fundamentar esse pedido de habeas corpus, é de que já haveria um excesso de prazo em que este paciente, este autor desse recurso, perdão, dessa ação penal, habeas corpus é uma ação penal, já estaria preso. Então, pelo excesso de prazo, seria um dos motivos em que buscava-se a concessão da ordem para que ele fosse colocado em liberdade e, portanto, respondesse ao processo de liberdade. Mas uma outra alegação também seria da inconstitucionalidade dessa vedação legal da possibilidade de liberdade provisória em casos de tráfico de entorpecentes. O relator reconheceu estes argumentos de forma parcial. A segregação cautelar, mesmo nos crimes atendentes ao tráfico de entorpecentes, deve ser analisada, tal qual as previsões decretadas nos casos dos demais delitos previstos no ordenamento jurídico, o que conduz à necessidade de serem apreciados os fundamentos da decisão que denigou a liberdade provisória ao hora paciente, no intuito de se verificar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal que rege a matéria. E aí, então, eu dizia que, para que o decreto de custódia cautelar seja idone, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique de modo fundamentado elementos concretos que justifiquem a medida. Entendo que, ao indeferir o pedido da liberdade provisória pleiteada pela defesa do hora paciente, o juiz de origem, na primeira versão 99, indicado os elementos concretos individualizados hábitos a demonstrar a necessidade da prisão do paciente, tendo-se a indiscriminada vedação prevista no artigo 44 da Lei nº 11.343, de 2006. Quanto ao novo decreto e à condenação, não cabe analisá-los agora sob pena de supressão de instância. E assim, presidente, no que concerna ao alegado excesso de prazo na formação da culpa até os encontros prejudicados, tendo em vista a notícia de que foi proletária a sentença condenatória na qual se determinou a continuidade da prisão cautelar. Mas eu estou, por isso, declarando o início da intertanto em constitucionalidade da vedação à liberdade provisória imposta pelo artigo 44 da Lei nº 11.343 e, nesse ponto, conselho parcialmente a ordem para confirmar a liminar anteriormente deferida no sentido de afastar o óbito do artigo 44, de modo que sejam apreciados os requisitos previstos no artigo 312 do Código Proceso Penal para manter a segregação cautelar do paciente. A divergência, neste caso, partiu do ministro Luiz Fux, que divergiu denegando a ordem inteiramente. Vamos rever. Eu, na realidade, pelo princípio da unidade da Constituição, entendo que foi uma opção do legislador constituinte dar o basta no tráfico de drogas através dessa estratégia de impedir, inclusive, a fiança e a liberdade provisória. Isso foi uma opção do legislador constitucional. Nós estamos declarando a Constituição constitucional. Esse é o grande paradoxo dessa conclusão. De sorte, Sr. Presidente, que a primeira turma, ela ultimamente vem com constância denegando essas ordens de habeas corpus, onde se pleiteia exatamente a aplicação desse benefício para um delito que tem contaminado de maneira tão significativa a sociedade brasileira. Eu estou seguindo a jurisprudência da primeira turma, seguindo o parecer do eminente apresentante do Ministério Público e os diversos acordos da primeira turma no sentido de denegar a ordem porque entendam que não é aplicável a liberdade provisória ao delito de tráfico exatamente porquanto a lei 8.072 de 1990, no seu artigo 2º, inciso 2º, cumpriu um comando constitucional que é uma verdadeira regra em procedendo para o legislador. A lei considerará, ou seja, não deu margem de conformação para o legislador, a Constituição Federal estabeleceu quase que uma regra de como o legislador deveria agir nas hipóteses em que regulasse a liberdade provisória, fiança e etc. E estabeleceu que a lei não poderia conter essa disposição concedendo fiança e a lei cumpriu fielmente a Constituição. Por essas razões, Sr. Presidente, eu peço, venham os que já se manifestaram no sentido contrário para denegar a ordem. Bem, Karina, prevaleceu o voto do ministro Dilmar Mendes concedendo a ordem parcialmente. Concedendo a ordem parcialmente porque eram dois pedidos, uma da alegação da inconstitucionalidade, da vedação da possibilidade de liberdade, da concessão de liberdade provisória em caso de tráfico e também um excesso de prazo. O ministro Dilmar Mendes e a maioria formada entenderam que é sim constitucional o dispositivo da lei 11.343 de 2006, a atual lei de drogas, que veda a possibilidade de concessão de liberdade provisória em caso de tráfico. Eles invocaram princípios estabelecidos na própria Constituição Federal, no sentido do princípio da presunção da inocência e do devido processo legal. O juiz não pode ser afastado da análise das condições que levam uma pessoa à perda dessa liberdade, ainda que temporária. Então, a liberdade, isso foi bastante falado no plenário, a liberdade deve ser a regra e não a exceção, como de fato a própria lei de drogas estaria estabelecendo. O ministro Luiz Fux, Marco Aurélio e Joaquim Barbosa entendiam diferente, também invocando outros princípios constitucionais para manter o seu posicionamento, mas não foi a tese vencedora. Para se afastar a incidência, ainda que de forma incidental, desse dispositivo parcial, porque eles julgaram apenas a expressão contida no artigo 44 da lei como sendo inconstitucional, era necessário a reserva de plenário, maioria absoluta, e isso foi alcançado. Portanto, em sede de habeas corpus, de uma forma incidental, os ministros julgaram inconstitucional a expressão da liberdade provisória no contexto de que seria negado em relação ao tráfico de entorpecentes. Estes foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Temos novos encontros na próxima semana, não é, Karina? É, na quarta e na quinta-feira ao vivo, com o diretor do plenário e no final de semana com o plenário. Obrigado pela audiência, obrigado por estar conosco como sempre e continue aqui, é claro, na TV Justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri